MÚSICA MÚSICA Começou um pouco Hora da humanidade O dinheiro do céu Eu ponho na carteira Se a carteira se pega Eu ponho numa bala MÚSICA 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 Eu sou uma parte do mal de rádio pra te levar, gente vai passar por ali, mas brilhante eu vou dicorar, mas ação eu vou de dívilhar, mas ação eu vou de dívilhar. Eu me perdi o mal de rádio pra te levar, nem para se matar, não tenho medo de ir se olhar, mas ação eu vou de dívilhar, porque eu vou dar. O idiota O idiota, o idiota Já estamos cansados desta situação O idiota, o idiota, o idiota O idiota, o idiota, o idiota O idiota, o idiota, o idiota O idiota, o idiota, o idiota, o idiota 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 O idiota, o idiota O idiota, 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 o idiota, o idiota Tenho os meus direitos, os que querem nos cegar Tenho os meus direitos, os meus direitos, os que querem nos cegar Tenho os meus direitos, os meus direitos, os que querem nos cegar Tenho os meus direitos, os que querem nos cegar Tenho os meus direitos, os que querem nos cegar Tenho os meus direitos, os que querem nos cegar Tenho os meus direitos, os meus direitos, os que querem nos cegar O que é que é que é que é que é? O que é 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 MÚSICA 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 MÚSICA